O Marcos perguntou, doutor, eu tenho ânsia de vômito ao menor tratamento com dentista, eu posso ser sedado para ter o meu tratamento efetuado? Quer saber também? Você tem ânsia de vômito, meu Deus do céu? Quer saber se pode ser sedado para uma restauração, para um tratamento odontológico? Eu te peço uma condição, já deixa o joinha e o like aqui no vídeo, também se inscreva no canal para não perder nada e me ajudar a crescer esse canal. Vamos para o vídeo? Marcos, a resposta é sim, existe um tratamento com óxido nitroso. Na verdade não é um tratamento, na verdade você se submete ao tratamento odontológico, a extração de dente siso, uma restauração, e aí você tem um quadro de ansiedade muito exacerbado, se você tiver medo de dentista trocando em miúdos, ou se for a indicação que você está falando, um quadro de ânsia de vômito. Nada pode ser colocado ali na sua boca, ali no comecinho da língua, você já sente vontade de vomitar, meu Deus? Aí você pede para o dentista fazer a administração de óxido nitroso, que é um ar sedatório aí, um gás sedatório, que vai fazer você sedar, tirar uma sonequinha ali, submeter ao tratamento eficaz aí, o tratamento que você precisa, sem maiores preocupações, sem maiores sofrimentos. Então, decora esse nome, óxido nitroso. Mas, procura saber se o seu dentista é capacitado para isso, não basta ser dentista, cirurgião dentista, não. Tem que fazer um curso para a administração do óxido nitroso em pacientes, e aí sim você poder se submeter ao tratamento eficaz. Te respondi? Não esquece de fortalecer deixando o joinha e o like no vídeo, se inscrevendo no canal como eu pedi, e um grande abraço, até a próxima. Tchau!